Bom dia pessoal, hoje 13 de novembro de 2021 São agora 9 horas da manhã Estou passando aqui em Chechel Acabei de sair do estado de Alagoas E entrei no estado de Pernambuco O que aconteceu nessa viagem? As caixas que a gente trabalha As caixas tipo caçamba A estrutura dela tem um cinturão na parte superior Para quando ela estiver pesada As bordas não abrem Não estourar que fala Ela é aqui para não fazer isso e nem estourar por cima É tipo o cinturão Que tem em cima Que pega toda a caixa Essa cinta Essa base Mais resistente do que A parte lateral Essa cinta minha A do lado do carona A parte superior Ela estourou Estourou o que eu falo Ela ficou frágil Ela abriu Perdeu a resistência No que ela abriu O peso que estava na caixa Automaticamente correu Para a direita Fazendo com que o caminhão Fique tenso É O que é que está acontecendo Boa parte do meu trajeto Quer dizer 100% do meu trajeto Estou fazendo Abaixo dos 60 Medida de segurança Até na pista plana Tenho que andar devagar E nas curvas Principalmente As curvas Que eu estou fazendo À esquerda Onde Quando você faz Uma curva à esquerda O tombo Ele vai para a direita Principalmente Nas curvas à esquerda Que eu estou fazendo À esquerda Eu tenho que diminuir Para 30 km por hora Para diminuir O peso Aqui no meu eixo direito Está em excesso Como o peso Ele não está distribuído Da maneira correta O excesso Está do lado direito Estou subindo A inclinação É pouca Aqui Eu já tenho que subir Na manhã Estou subindo aqui À 11 por hora 11, 12 Para não forçar A caixa Que ela é Para trabalhar assim Ela está assim Se eu subo O carro balança Aí ele vai fazer isso O maior cuidado Do mundo aqui Para não tombar O carro Porque misericórdia Eu vou mostrar Nessa ladeirinha aí Eu vou subir Tenho que subir Em primeira Na maciota Mesmo assim A caixa Ela empurra O carro Aí eu tenho que Quando acompanhar O balanço Quando o balanço Dá Eu sentindo Eu jogo o rolante Eu enrolo Enrolo e volto Enrolo e volto Por isso que Na Quem está aprendendo Quem está Chegando agora Com o caminhão Eu já falei isso Em outras vezes E eu aprendi isso Por meu pai Não é só dirigir Só Ir devagar Só Fazer tudo certo Não É sentir o carro também Tem que sentir Se você sentir o carro Você Sabe todo o comportamento dele Qualquer tipo de asfalto Estrada de chão Você está sentindo o carro Aí resumindo Já passei por duas 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 ladeirinhas Dessa né Que tipo de curva É essa que eu falo É a curva Que ela é Uma curva A direita Mas em pista rápida Curva a direita Em pista rápida Principalmente Em subidas Se for uma subida Virando a direita Em pista rápida O que é que tem Nessas curvas A inclinação É muito forte Para a direita Entendeu Eu não consigo subir Fazer essa curva rápida Porque eu estou pesado Eu pego toda essa inclinação Devagarzinho O risco de tombar É muito grande Então eu tenho que fazer ela E já procurando Onde eu posso Pegar a esquerda Porque se eu estiver aqui No meio dela E a pista da esquerda Já estiver inclinando Para a esquerda Eu tenho que tentar Alinhar o caminhão Eu falo alinhar o caminhão É Tentar cruzar a pista Cruzar a pista Para sair da direita Para a esquerda Com o máximo cuidado possível Porque se eu consigo Chegar na esquerda O tombo ele joga Para a direita Para a esquerda O que distribui Novamente o peso Talvez eu não estou sabendo Explicar Mas eu garanto Que alguns vão entender Tenho certeza Que alguns vão entender Que eu sou ruim De explicação mesmo Não é que você Não está entendendo É que eu não estou Sabendo explicar Mas é horrível Eu vou mostrar aqui Quando eu for subir Beleza Uma curva dessa Eu vou mostrar Uma curva dessa A direita Curva de pista rápida Numa subida Tem uma aí Na frente ainda Eu vou mostrar Quando eu estiver Passando neve Agora eu vou dizer Viu Oração vai na boca Oração vai na boca É complicado Experiência Conta nessas horas Claro que conta Mas o principal É pedir a Deus Para dar tudo certo Eita Olha só Olha só Que sério Amigo Essa serra Essa aqui Já é descendo Essa aqui Eu consigo fazer Olha a inclinação Dela como é Está vendo Essa é descendo Estou aqui fazendo Ela a 50 por hora Não posso Fazer acima disso Por quê? Porque eu vou dizer Que eu estou descendo Eu vou fazer em 80 Aqui o peso vai ser jogado Para a esquerda Beleza Você vai fazer a curva Vai ficar só o ouro Só que O caminhão não está tenso Para a direita Quando eu terminar De fazer a curva O que é que acontece? Automaticamente Que o peso Volta para a direita Dependendo Da forma Que ele voltar Eu não vou segurar não O carro deita também Então a gente Dessas horas Tem que pensar Em todas as importas Aí ó O que é que eu estou fazendo Boa parte do percurso Como a pista Ela tem uma inclinação Do centro Para a esquerda E do centro Para a direita Eu tento andar mais Na inclinação Da esquerda Onde o peso Está sendo bem distribuído Não bem distribuído Mas está pelo menos Amenizando o eixo direito O carro Ele consegue Ficar um pouco Mais alinhado Não 100% Mas o risco Diminui em 65% Está vendo? Até nas imagens Vocês vão perceber Que quando eu estiver Na direita A inclinação Vai correr Para a direita Está aqui Está só o filé Eu já dou Uma adiantadazinha Mas chegou naquela Corra Eu já tenho Que segurar E assim vai Eu não posso Chegar nos 80 Numa viagem Dessa não É muito arriscado É 70 para baixo Aqui é só descendo 72 E 3 Aqui eu já seguro Um pouco Aí eu vou Para a minha faixa Essa aqui Dá para fazer Na minha faixa E já pulo Para o acostamento Porque ela está Jogando Já para a esquerda Sacou Até a inclinação Errada Isso me ajuda Também Nessa hora Estou aqui Na BR-101 Sentido Recife Carreguei lá Em Maceió Inclusive Eu fiz um vídeo Da capital Maceió O Caribe Brasileiro Nome esse É Recebido Por conta De suas praias São lindas Olha Eu vou Aqui no meu Encarro lá atrás Eu tenho que estar ligado Daqui na frente Eu tenho que estar ligado De tudo Na verdade Mas Uma coisa eu digo Para a gente Que trabalha Com isso Quando acontece Um imprevisto Desse tipo Seja em caçamba Seja em saide É O 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 lie Deus Quiser Daqui a pouco Eu estou Lá Cheguei aqui no cliente E graças a Deus, a Boatão do Carará para o palco, e ali ver se estava... estava entrando, mandou eu puxar o carro lá dentro. Rapaz, eu vou dizer a você, viu? Três situações com risco de tumbo. Três situações. Mas graças a Deus, porque a fogo ficou vazia. Me contava, hein? Em todas as três situações, eu suei frio, não vou negar não. É muito ruim. Mas Deus é bom demais. Caldo tudo pronto já aqui. Estou alinhando de acordo com o que eu vou me alinhando no terreno. Deus quiser. É, daqui para a noite eu fico vazio. Deus quiser, velho. Fiquem, E aí